Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre como escovar o seu cabelo em casa Eu gravei esse vídeo já lá nos stories do Instagram e aí um monte de gente vive me perguntando sobre isso E aí os stories sabe como é que é? Eles somem os destaques, nem todo mundo vê Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui no YouTube e mostrar pra vocês, inclusive E dizer se vale ou não a pena usar essas escovas rotativas aqui Eu uso e pra mim funciona, vocês vão ver aí até o final do vídeo como que fica o meu cabelo Eu vou tentar fazer esse vídeo com o mínimo de cortes possíveis pra você ver que eu só uso essa escova aqui o tempo inteiro Ela é uma escova elétrica, você liga na tomada, tem essa proteção aqui No caso tá cheio de cabelo aqui, eu deveria ter tirado isso aqui antes de gravar Mas tá bom! E aí ó, ela é da Polishop, eu vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo caso você esteja procurando Beleza? Então eu só uso essa escova aqui, é porque liga aqui ó Tá vendo? Ela além de rodar aqui ó, sai... agora mesmo que vocês vão ver que tá cheio de cabelo Sai ar quente aqui ó, tá vendo? Nesses buraquinhos aqui, sai ar quente e ela roda E aí eu vou escovando o cabelo com ela E aí é o seguinte gente, o meu cabelo eu lavei ele, ele não tá molhado de assim que eu sair do banheiro Porque eu gosto de deixar, eu não... eu não... na verdade eu secava o cabelo com a escova assim Tipo saia do banheiro, só passava toalha e secava Só que eu fui fazer aqueles testes, não sei se vocês já viram os testes que fazem no cabelo E aí o meu cabelo tava todo quebradiço e olha que eu uso protetor térmico E aí a mulher lá, na hora que ela fez o teste, ela me perguntou Ah, você tem costume de secar o cabelo? Eu falei, tem, mas eu uso protetor térmico Ela falou, não, mas você seca o cabelo molhadão ou você espera ele secar um pouco? Aí eu falei, eu seco ele molhadão Ela falou, então, isso quebra o cabelo E aí ela me deu duas dicas que é o que eu uso direto Ou eu deixo ele secar naturalmente, tipo sei lá, tomo banho E aí vou agilizando as outras coisas que eu tenho, vou vendo a roupa e tal E aí antes de sair, quando o cabelo já tá mais ou menos seco, igual tá agora Não tão, né? Às vezes eu faço até um pouco mais seco E aí eu pego, é onde eu uso a escova pra poder escovar o cabelo Mas tem também a outra dica que ela deu, que é quando, tipo, tô na correria É pegar o secador, colocar no ar frio e dar uma secada com o ar frio de longe E aí quando ele estiver mais ou menos seco, aí eu pego e uso essa escova Porque essa escova aqui não dá pra escolher, tipo, ar frio ou quente Não dá, é quente É morno ou quente, então... E não, tem um frio aqui E gente, não sabia Tem a opção fria aqui, mas o ar não sai frio Eu nunca tinha visto que tinha aqui a opção frio Mas é porque o ar não sai frio, ele sai morno, enfim, é isso E aí eu já lavei o cabelo, passei condicionador, né? Eu já falei sobre isso aqui no canal, sobre usar condicionador Usei protetor térmico já antes, assim que eu sequei com a toalha Eu espirrei protetor térmico, dei uma espalhada no cabelo E aí fui agilizando as coisas e agora eu vou usar a escova aqui pra escovar o cabelo E eu botei a câmera pra vocês darem uma olhada e mostrando passo a passo como é que eu faço, beleza? Então vamos lá! E aí E aí E aí E aí Vamos lá! O corte do meu cabelo, ele é pro lado de cá, beleza? Só que eu não tenho essa de usar o cabelo pro lado de cá Eu uso o cabelo pro lado que ele tá com mais volume Tem dia que ele tá com mais volume pro lado de lá, eu uso pro lado de lá Tem dia que ele tá com mais volume pro lado de cá, eu uso pro lado de cá E aí, na hora que eu seco, tipo, eu não seco ele, tipo, todo pro lado de cá não Eu seco ele todo pro meio Então, é porque aqui, ó, tem duas setas Ou você escolhe ela girar assim ou assim, tá vendo? Tem a seta pra lá e a seta pra cá E aí, qual é o lance? Eu uso a escova toda jogando pra dentro Então eu sempre aperto o botão que vai jogar o cabelo escovando pro lado de dentro Então aqui ela vai rodando pra dentro E aqui eu volto e ela vai rodando pra dentro E aqui a franja eu vou jogando pra trás, beleza? E aí, depois tem outro truque que eu faço Que é o que dá o volume Vamos continuar aqui E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.